Fala meu camarada! Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo em seu canal do Mengão. Meu camarada, nesse vídeo eu vou falar sobre três jogadores que têm sido muito pedidos aí no Flamengo. Vou falar também sobre a situação de Gustavo Cuejá aí, que vai ficando cada vez mais perto de ficar no Flamengo. Vou falar também sobre lucro, né? Dinheiro aí que tá entrando nos caixas do Flamengo. O Flamengo é o time da Serie A que mais lucra com o Pay Per View. E vou falar sobre tudo que está acontecendo no rubro negro mais querido do Brasil, a chegada de Jorge Jesus hoje. Vou falar sobre tudo isso. Então, se você não é inscrito no canal, já chega se inscrevendo no canal, acionando o sino da notificação e apertando o botão do like, porque o seu like apoia demais o trabalho e o crescimento do nosso canal. Começa o vídeo com a notícia aí pra vocês sobre Jorge Jesus, que chegou hoje, né? No Brasil, agora sim, definitivo. Agora ele veio de vez. Perguntado ainda lá em Portugal sobre reforços, ele disse que quem tá resolvendo a questão de reforços é a diretoria do Flamengo. Ele falou que já havia algumas pendências, que já havia algumas coisas a serem resolvidas, mas que o Flamengo já está resolvendo, é claro, que tudo com o aval dele. Falando de reforços, começar falando sobre Felipe Luiz, já que o Ajax agora também está interessado no atleta. Eu não aguento mais essa novela Felipe Luiz. Toda hora aparece um clube interessado. O Ajax quer, o Lyon quer, todo mundo, o Barcelona quer, todo mundo quer o Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz não dá resposta pra ninguém. Espero que ele se pronuncie logo e que resolva logo a vida dele. Falar sobre Gustavo Cuejá, o Gustavo Cuejá, que a todo tempo eu venho falando que não vai sair do Flamengo, a menos que ele queira sair do Flamengo. Agora, o Gustavo Henrique havia trazido no canal dele a informação de que o Cuejá já estava vendido pro West Ham. Porém, o próprio Gustavo Henrique voltou hoje e disse que o visto de trabalho para o Cuejá e para a Inglaterra foi negado. Agora eles iriam tentar numa segunda instância. Eu entrei em contato com pessoas que trabalham com o Cuejá e as pessoas que trabalham com o Cuejá afirmaram pra mim que não existe nada entre o Cuejá e o West Ham. Agora, eu não sei se eles estavam me despistando ou se o Gustavo Henrique tinha alguma outra informação aí sobre o West Ham que nem os funcionários que trabalham com o Cuejá tinham essa informação. Vamos falar agora, rapaziada, sobre o que está acontecendo. Falar aqui sobre Diego Costa. Diego Costa, que é um atacante que está com alguns problemas no Atlético de Madrid. Esse sim está querendo deixar o Atlético de Madrid. Ele tem problema lá com a comissão técnica, tem problema com o presidente. E além disso, ele está com um problema muito sério com o imposto de renda. Podemos dizer assim, com o leão lá na Espanha. Ele tem alguns problemas lá de declara e não declara, de declara e não declara. E o próprio atleta está querendo deixar aquele país, tá? Queremos se livrar logo da Espanha. E a torcida do Flamengo, sabendo disso, sabendo disso, tem feito uma campanha muito forte nas redes sociais do Diego Costa, pedindo a vinda dele pro Mengão. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro. Apoia a vinda do Diego Costa pro Mengão? Coloca nos comentários aí, meu camarada. Vai nos comentários aí e comenta bastante se você é a favor ou se você é contra da vinda do atacante Diego Costa no Mengão. Outra informação também, ainda, sobre o mercado da bola, que eu quero passar pra vocês, é sobre o zagueiro. Foi revelado no Botafogo. Do Botafogo ele foi pro São Paulo. Ele tem 22 anos. O nome dele é Lianco. Acontece que ontem, após o Coluna do Flamengo noticiar que o Zapata já tinha já decidido que ia ficar lá na Espanha, lá na Europa, na Itália, melhor dizendo, o Coluna do Flamengo foi lá e fez a notícia, postou no Twitter a notícia lá, que o Zapata não viria mais, que ele queria permanecer na Europa, possivelmente na Itália. Daí tem alguns clubes, como o Dinesi, interessado no Zapata. E daí um torcedor colocou, olha, traz o Lianco. E o próprio Lianco, o próprio jogador, foi lá e curtiu a mensagem. O Lianco é um zagueiro. Ele tem 22 anos e hoje ele tem contrato com Bulogna. Eu acho que é esse o nome do time, meu garoto. Bulogna. Bulogna. Eu acho que é esse o nome do time. É o que está aparecendo aqui. Ele tem contrato de empréstimo até o final agora, da temporada europeia. Eu acho que é um zagueiro, ainda que não venha para ser o titular, eu não conheço o futebol do Lianco. Até pediria para que vocês colocassem aí nos comentários. Eu acho também que não é essas coisas todas, senão não estaria nesse time que eu não sei nem falar o nome. Mas é um zagueiro que poderia vir aí para compor o Lianco. Alguém comentou lá para trazer ele, e ele mesmo, o próprio atleta, foi lá e curtiu a mensagem. Outro que foi pedido foi o Alexander Barbosa, que hoje também defende o Defenso Justiça. E daí quem pediu foi o Tabet, ex-dirigente do Flamengo. ele deu essa sugestão para que o Flamengo fosse atrás do Alexander Barbosa. Alexander Barbosa, que foi revelado no Rubro Negro, mas no Rubro Negro não, que foi revelado no River Plate, estou ficando maluco, foi revelado no River Plate, o Alexander Barbosa, e pode ser aí que pinte no Mengão aí, quem sabe, né? O Tabet, que é ex-dirigente, deu a ideia, e por ele ser ex-dirigente, todos os dirigentes seguem ele nas redes sociais e tal. Ele sugeriu, quem sabe, faz acender uma luz lá no Departamento de Futebol do Flamengo e vão atrás aí para sondar esse atleta. Outra informação que eu vou passar para vocês, e essa é muito boa, é sobre o Besiktas, né? Que está também aí atrás do Gerson e o Lyon e o Ajax, atrás do Felipe Luiz, já comecei o vídeo falando sobre isso. O Besiktas agora foi atrás do Meia Gerson, que estava aí também em processo de sair, vem ou não vem para o Flamengo. É só o Flamengo começar a falar que é um jogador, é só sair na mídia que o Flamengo está atrás de um jogador, que todo mundo começa a negociar com ele. Ano passado aconteceu isso na janela passada, né? Que o Flamengo estava atrás do Volpe, e o São Paulo foi lá e contratou. Depois o Flamengo estava atrás do Pablo, e o São Paulo foi lá e contratou. Ainda bem que nem o Volpe, nem o Pablo vieram para o Flamengo, estão lá no São Paulo, sendo eliminados de tudo que... Foram eliminados, né? De tudo que era possível nesse primeiro semestre do ano, enquanto o nosso Flamengo continua aí firme. Firme e forte, meu camarada. Campeão do que disputou, e não vai ser mais eliminado de nada, vai até o final aí, vai ser campeão de tudo que disputar ainda esse ano. Se Deus quiser, ele há de querer. Vamos falar agora sobre dinheiro? Falar sobre dinheiro, meu camarada. Preste atenção. O Flamengo é o clube que mais lucra com o pay-per-view nesse ano. O Flamengo é o clube que mais vai lucrar com o pay-per-view. É isso mesmo, meu camarada. 149 milhões e meio só de pay-per-view que o Flamengo vai lucrar esse ano. O que é dinheiro de pay-per-view? Deixa eu explicar para você, para que fique bem claro na sua cabecinha, meu camarada. Pay-per-view é aquela galera que assina o Premier, você que é assinante do Premier, quando você assina, você coloca lá o seu clube de coração. Aí você vai lá e marca. Flamengo é o meu clube de coração. Parte daquele dinheiro que você paga todo mês é revertido para o Flamengo. Parte desse dinheiro vem para o Flamengo. E daí, galera, porque o Flamengo é um time que tem muito torcedor, apaixonado nesse Brasilzão todo, é o clube que mais lucra com o pay-per-view na Série A do Campeonato Brasileiro. Uma outra informação bem interessante ainda sobre isso é que o Flamengo também, essa questão do pay-per-view, é a maior renda que entra no Flamengo. A maior receita que o Flamengo recebe, o maior lucro do Flamengo, é a do pay-per-view. E o segundo, meu camarada, o segundo, sabe o que é o segundo? Não é o Vasco, não. Nesse caso aqui, não. O segundo é o sócio, o torcedor. A segunda maior renda do Flamengo é o sócio, o torcedor. E, ó, vou falar com vocês, hein? Esse ano, a bilheteria vai ser a terceira maior renda do Flamengo. Escreve o que eu estou falando. Eu acho que o Flamengo vai lucrar muito mais com bilheteria do que propriamente com a camisa. Porque a gente ainda não fechou a manga, a gente, de patrocínio, nossa camisa hoje deve ter aí uns 20, 20 e poucos milhões. E eu acredito que o Flamengo, tomando conta do Maracanã, ainda mais que agora está certo, vai ficar até o final do ano, eu acredito muito que o Flamengo vai lucrar muito mais do que lucrou no ano passado. Vai ser a terceira renda, a terceira receita do Flamengo, vai ser bilheteria. Não tem nada certo, não. Isso aí é uma questão minha aqui de pensar matematicamente falando. Ainda mais que esses jogos muito grandes agora, oitava de Libertadores, quarto de Copa do Brasil, depois vai ter quarto de Libertadores, semi de Copa do Brasil, pode ter certeza, o Mengão vai lucrar bastante esse ano com o Maracanã e vai ser muito vantajoso para a gente essa parceria entre o Flamengo e o Maracanã. Por falar em Maracanã, todo mundo aí reclamando bastante dos jogos no Maracanã bem vazios. É só a prova, né? De que só quem lota aquilo ali é a torcida do Mengão, é os torcedores do rubro negro mais querido do Brasil. Beleza, rapaz? Eu pedi a desculpa a vocês, dei as rateadas no vídeo. Vou até tossir agora, está no final, mas é porque eu ainda não estou muito bem. Mas vou ficar, se Deus quiser. Está certo, rapaziada? O de hoje foi isso. Quem não é inscrito, se inscreve. Jorge Jesus já chegou no Brasil. Quinta-feira, 10 da manhã, tem trem do Mengão. Estarei lá, acompanhando tudo para vocês e trazendo para vocês aqui até meio-dia, quinta-feira, se Deus quiser, imagens do primeiro treino de Jorge Jesus no comando do rubro negro mais querido do Brasil, clube de regatas do Flamengo. Não deixa de seguir lá o nosso Instagram, arroba canalflazueiro. Beleza? O de hoje foi isso. Muito obrigado por tudo. Valeu, tamo junto. É nóis.